Eu só me recupro Mas eu nem sei quem sou Falta um pedaço seu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando-se em direção Eu vou Me chego sem radar O mundo a procurar Quem sabe eu me disse o teu Queimando toda a fé Se o que Deus quiser eu sei Que a mágoa é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem radar Esperando você voltar A Maurício É só me recupro Mas eu nem sei quem sou Mas eu nem sei quem sou Falta um pedaço teu Queimando toda a fé Se o que Deus quiser eu sei Que a mágoa é o mundo sem radar Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem radar Esperando você voltar Me esquecendo A minha própria lei Desesperadamente eu sei E de forma me guiar Tentando não chorar Mas eu tento te esquecer E morrer só me enlouquecer Minha, se ti, se é você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu O céu escureceu Vou ficando sem radar Esperando você voltar Esperando você voltar Para eu pintar Vou ficar Você me torpeceu E se você Eu quero ficar Minha, adulta Esculpa Minha, adulta Minha, eu vou ficando Minha Minha Minha